É só o amor e a mim conchevo Não deixo um grande amor ficar atrás Para ficar com o bobo Oh, saca-te Minha coração engana, uma boira-nha muito Uma boira-nha só Oh, yeah, oh, na Não deixo um grande amor ficar atrás Para ficar com o bobo Oh, saca-te Minha coração engana, uma boira-nha muito Uma boira-nha só Oh, yeah Minha coração engana, uma boira-nha muito Uma boira-nha só Oh, yeah, oh, saca-te Minha coração engana, uma boira-nha muito 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 Minha coração, minha boca-nha muito O meu coração Eu sou o amor e a mim conchevo Que exato sempre Eu sou o amor e a mim escogevo Cusaça-me Que levá-lo Desfazer minha coração Sem motivo Sem pena Oh, nunca tem solução O meu coração Venho dando a minha dor O meu coração Que beijo da fé